Oi, filho. Já tem a garota pra levar pro baile? Já. Que ótimo! Já tem uma roupa pra festa? Tem alguma roupa de pele branca? Eu não vou. Por quê? Por quê? Ninguém quer me ver com uma branca. Nem os cegos. Ah, você não vai dizer nada! Eu acho que, ufa, salvo pelo gongo, não ia cair muito bem. Então é assim. Você cancela o convite, para de falar comigo e acha que eu vou ficar legal com isso? Olha, desculpa. Estão falando coisas ruins de nós e eu não quero que passe por isso. Então eu não vou pro baile porque você não pode aguentar uns apelidinhos? O que aconteceu com o bad style? Passa ou morra. Qual a pior coisa de que te chamaram? Fumaça? Pneu? Asfalto? Tição? Carvão? Urubu? Isolante? Chimpanzé? Sola de sapato? Lama de poço? Frigideira? Chocolate? Marrom? Acabou. Sabe, só tô preocupado com você. Se estivesse preocupado comigo, nós iríamos juntos pro baile. Não se importa de ir com um negro? Você é negro? Por que ninguém me contou o que eu tava pensando? Se não queria ir comigo, eu só precisava me dizer. Nem sei por que você me convidou. Não foi tão mal. Uma garota negra teria incendiado a minha casa. Na noite do baile, eu tava bem pra baixo. Então você não quer ir mesmo ao baile? É, foi uma ideia ruim desde o começo. E quando eu digo começo, eu tô falando de termos vindo lá da África. Deixa eu te perguntar. Ainda quer ir? É, acho que sim. Devia ir. Não pode deixar ninguém impedir você de fazer o que quer. Posso sim. Pensei que não queria que eu fosse. É, mas era pelos meus motivos. Precisa dos seus. E você não tem nenhum ainda. É, eu queria ir acompanhado. Pode ter companhia quando quiser. Cadê a trilha de risadas quando a gente precisa? É o seu baile de formatura. E não interessa se você tem companhia ou não. Você foi ver Rock 3 sozinho. E foi o mesmo Rock 3. Pai? Obrigado. Pelo quê? Por não vir com duas horas de papo de que tudo é igual, mesmo sozinho. Ele voltou duas horas depois e fez isso igualzinho. Indo pro baile sozinho, eu descobri duas coisas. Primeiro, que ninguém esperava me ver lá. E segundo, que eu não tava nem aí. E aí, churrasquinho? Não tem ninguém pra dançar o break com você? Não, eu vim sozinho. Então temos dois fracassados hoje. Dois? É, você e aquela esquisita ali. Caramba, não, não, não. Agora olha o pacinho novo, o pacinho novo. Oi, cara. Lembra da Jennifer, né? Oi, Jennifer. Eu disse que podia me apresentar pra alguém. O acordo era. A gente dança, fico perto de você, você me ajuda a passar. Se quer adicionar coisas, tem que combinar primeiro. Mas eu só disse oi pro meu amigo. Não, eu disse oi pro seu amigo. Vamos dançar. Não quero que isso dure mais do que o necessário. Eu tenho que ir. Depois de me diminuírem e me humilharem, como fizeram no meu primeiro dia na escola, tive a sensação de que eu ia arrumar alguma coisa naquele baile. O que faz aqui? Eu queria vir ao baile, então eu vim. É, eu também. Desculpa ter desmarcado. Tudo bem, fez o que tinha que fazer. Você quer dançar? Por que eu ia querer dançar com você? Porque ou você dança comigo ou com mais ninguém. Sim. Sim o quê? Eu quero dançar. Você tá bonita. Cala a boca, ainda tô zangada. Naquela noite, quatro caras me deram uma surra no banheiro. Mas se eu não tivesse ido ao baile, aquilo nunca teria acontecido. Oi, Carrie. Vou lanchar, vem comigo? Não. Eu só queria ir ao baile. Nós fomos e pronto. Se quer uma amiga, procura outra pessoa. E não olha pra mim cara de peixe.